E mais uma vez a gente começa aqui agradecendo o nosso amiguíssimo Zé Pistola, inscrito aqui no canal, mano. Eu queria mandar um salve também pro amigo dele, o Dissysgold, ele tá até aqui. E, mano, obrigado mais uma vez de coração a rapaziada aí que me ajudou, mandando as continhas, porque, cara, eu não tenho essa sorte que vocês têm, mano. Ao contrário do que muita gente pensa, né, tem azarzinho. Depois, mano, eu arrumei um método aqui, onde eu vou conseguir gemas infinitas, depois qualquer coisa eu faço um vídeo pra vocês. Mas, mano, o negócio é o seguinte, já estou aqui com o Meliodas, Meliodas, o brabo. Olha aqui, olha aqui, ele tem cinco estrelas, meu parceiro. Não uma, não duas, não três, não quatro, cinco estrelas. Então eu tô bem ansioso pra poder testar. Cara, tá o Jotaro na loja, como eu mostrei. O Zé Pistola tava aqui conversando comigo pela conta dele. Eu acho, acho eu, que ele está querendo pegar o Jotaro. Então, mano, eu não vou querer atrapalhar nesse rolê aí, não. Mas, ó, já vamos no Dali, já vamos testar o Meliodas, porque, cara, eu curto pra caramba o Capitão. E vamos no Dali. Mano, Pecado da Ira, eu lembro que quando eu o vi... Eu comecei assistindo a Naxxon da Taizé por causa do rap do Taos do Meliodas. Posso parecer calmo, mas... Pera. Um cavaleiro calmo pode parecer mentira, mas eu represento o Pecado da Ira. É tão simples meu poder, é melhor ter medo. Eu acho que é assim. Faz bastante tempo. Inclusive, eu vou ouvir até depois, mano. Deu até uma vontadezinha, mano. Ele é terrestre. Já dá pra gente colocar aqui. 95 de dano. Ok. Vamos ver qual que é aí, né? A do Meliodas. E, mano, esse daqui já tá meio que... Que já tá um pouco possuído pela marca da maldição. É... Cara, mano, quem não... Eu acho que é praticamente impossível não gostar do Meliodas. Ele tem um jeitão meio louco, meio Meliodas. Mas é aquele jeitão que faz ganhar o coração, ganhar o carisma. Então... Vamos... Vamos de Meliodazinho, papai. Lararirarará. Vamos ver como é que vai ser a animação do ataque dele. Nossa. Interessante. 95, 5 de... Ok. 400 pro par. Por enquanto tá tudo lindo. Por enquanto tá tudo lindo. Por enquanto, ele parece ser interessante. Ele tá level 1. O nosso amigo Zé Pistola não o pôr. Ele vai... Vou colocar aqui. Aumentei um pouquinho. Agora ele vai aumentar, né? O range de... É, ele já tá dando 65 de dano. Ele vai aumentar o range agora. E mais 100 de dano. Então ele vai dar 265 de dano. E vai aumentar o range um pouquinho. Isso tudo por 500 de gorge. 500 de gorge. Será que vai bater nos dois ao mesmo tempo? Não. Acho que aqui talvez bate. Vamos ver. É, leva os dois. Vamos ver. Aumentou um pouquinho o range. Ainda continua com o mesmo ataque. Cara, aparentemente o Meliodas tem bastante upgrade, viu? Bom, acho que como não passa mais nada, eu vou colocar uma bulminha aqui. Pra dar aquela farmadinha de gold que vocês estão ligados, que é de lei. Pra gente conseguir aí de fato pôr o nosso personagem pro máximo e ver o poder total dele. Já vamos upar nossa bulminha daquele pique, daquele jeito. Só vamos pra cima. Ih, já tá... Ah, tá. Tranquilo. Eu upei. Caramba, que susto. Eu vi poderoso ali. Falei, lascou. Lascou-se. Tá, por enquanto tudo tranquilo. Vamos dar uma upadinha aqui na Burma. Dá pra gente já upar o Meliodas, mano. Acho que eu vou colocar ele no 600 porque eu quero ver essa animação da Orbe, hein? Ok. Orbe. Será que tá meio bugado isso daqui? Eu acho que era pra cair aqui, né? É... Eu acho que tá meio bugadinho. Ok. O próximo ele já vai pro Demon. Tá, mas aí é 1100. Mano, por enquanto, 715 dano. Caramba! Mano, eles tão adicionando muitos personagens com dano interessante, velho. É... Agora eu quero ver a opção Demon dele. Falta só mais um pouquinho de Money. Vai. Vamos, Dali. Ok. Hora de colocar... Demon. Caramba, ele mete o espadão, parça. Tá maluco, mano? Vai subir pra 1250 de dano? Vai diminuir um pouco do... Vai deixar um pouco mais rápido? Caramba! Ele aparentemente tá um pouco bugadinho, porque não tá saindo sonorização. Alguma coisa tem de errado aí com o Capitão, hein? Vou pra Bulminha. Que daí ela já vai me gerando uma renda melhor. Aí eu já upo, já coloco Meliodas. Aí o negócio começa a ficar bravo. Cara, esse leque dele aqui é bem grande, mano. Tipo assim, ele não tem um range tão absurdo. Que você olha aquele range e fala... Caramba! Esse aí tem um range absurdo. Não. Cara, é um range da hora. Ele consegue pegar uma boa área. Ele tem aquele cone ali bem aberto. Que ajuda muito. Talvez. Talvez. A gente precisa muito testar, né? No Infinity Tals. Mas... Cada caso é um caso. Então, né? Vamos deixar aqui. Lembrando que o Meliodas tá level 1, né? Mano, ele vai ali pra quanto? Mais ou menos quase 3 mil. Isso no level 1. Aqui, ó. Level 1. Deixa eu jogar aqui já. Ou vai dar pra upar aqui, eu acho, pro 3 mil. Será? Agora nessa wave rola. Daria pra gente upar o Meliodas, mas a gente vai upar a Bulma. Ei, João. João, João. Ok, eu peguei aqui. Só vamos no Daly, no Daly, no Daly, no Daly, no Daly, no Daly. Tudo certinho no azeite, tudo bonito. Upamos aqui. Vou colocar mais uma. Só de sacanagem. Nossa, o Meliodas ficou aqui na frente, mano. Não deu B.O. pra colocar a Bulma. Que bom. Por enquanto, ele tá tankando sozinho. Também o dano absurdo. Cara, 1650 de dano. Dá mais ou menos o mesmo dano da maca. Assim, desse jeito. Depois de upar, vai dar o dobro da maca, mano. Aí vai ser muito OP. Vou terminar de upar ele. Upado. Level máximo. Capitão dando 2.865 de dano. Tá bom ou você quer mais? Tá bom ou você quer mais? Tá lascado, mano. Muito forte, velho. Meliodas é muito forte, mano. Coloquei a orb de novo. A orb tá bugada. Eu não sei se é bugada ou se é proposital. Mas a orb tá vindo pro lado. Ao invés de, tipo, ir aqui. Não sei se isso era proposital e tal. Mas aí é um bugzinho pra talvez corrigir. Ou não, né? Talvez não é algo que impacte tanto. O pessoal vai dar uma segurada pra poder corrigir. Colocar mais meliodas. Vamos encher de meliodas, mano. Vamos ver o que vai dar isso aqui. Ninguém sai. Juliana, meu óculos. Ninguém sai. Eu acho que eles já foram mais rápido do que a maca, hein? A maca demorou um pouco pra eu conseguir fazer isso aqui que eu tô fazendo. Parece que não tá matando. É porque talvez como eles demoram pra atacar. Tem animação ali e tal. Tipo, como se tivesse atacado. Mas... Mas como eu posso explicar. Tipo assim, já atacou e aí não atacou de novo. É mais ou menos isso. Bom, é o que eu penso. Só dano, 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 bonitinho, gostoso. Meu amigo... O negócio tá absurdo. Seis meliodas. Seis meliodas. Seis meliodinhas, mano. Tá bom. Seis ou se você quer mais. Tamo encaminhando pro set. Mas acho que vai dar pra colocar todos, hein? Cara, oito meliodas vezes dois mil e oitocentos e sessenta e cinco. Dois mil e oitocentos e sessenta e cinco vezes oito. Vinte e dois mil de dano. Tá bom? Se você quer mais. Dá pra colocar fulmeliodas aqui, mano. Vender a bulminha aqui agora. Fulmeliodas, rapaziada. Ou tem mais um? Vou colocar o Gilgamesh aqui só de roleplay. Caramba, mano. Que da hora, velho. Ô, curti pra caramba, mano. Essa é a pistola. Tu tem os personagens da hora pra brincar um pouco, Anin. Confesso que eu fiquei com muita inveja de você, hein, meu parceiro. Olha, você tá de parabéns, mano. Muito progresso aí pra você. E, cara, acho que se você tava tentando passar o modo história e não tava conseguindo, eu tenho certeza que com esses personagens que você liberou agora, você vai passar. E, mano, cadê? Quando é que vai aparecer o boss aqui? Cadê o boss? Cadê o boss? Tô brincando. Cadê o boss? Ai, cadê o bozinho? Boss? Boss? Cadê o boss bonitinho, lindo? Ih, já vai morrer. Insta, quer ver? É, já era previsto. Caramba, mano. Que da hora, velho. Mano, mas esse foi mais um showcase dos novos personagens. Cara, acho que agora se encerra o showcase na conta do Zé Pistola. Eu só tenho a agradecer imensamente, coração, Zé Pistola, por ter ajudado. E também assistam os outros showcases aí. Demorou, rapaziadinha? Mas é isso, mano. Tamo junto. Deixa aquele like, se inscreve no canal. É nóis. Valeu, tchau. E aí, tchau. Eu, tchau. Se inscreva no canal.